Viva a democracia! Eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Hoje é 15 de setembro, dia internacional da democracia. E aqui eu falo da democracia enquanto valor universal. A democracia que muita gente, de forma equivocada, critica. É fácil criticar a democracia, mas é difícil, estando na ditadura, criticar a ditadura. Então, a nossa opção é pela democracia, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, pela liberdade política, pelo Estado de direito democrático, pelo voto livre, pela liberdade de opiniões. A democracia que assegure a igualdade racial. A democracia que assegure a equidade de gênero. A democracia que assegure a construção de uma sociedade. Uma sociedade viva. Uma sociedade onde a juventude não seja assassinada. Onde as mulheres não sejam violentadas. Onde os homens sejam respeitados. É essa a democracia na qual nós acreditamos. E falando em democracia, eu quero aqui lembrar, hoje é a data de nascimento de Rubens Alves. Rubens Alves, educador, teólogo, pastor presbiteriano, psicanalista, autor de livros importantes que ajudaram a educação no Brasil. E aí eu estou falando, no dia 15 de setembro, de democracia e de educação. E quero aproveitar para lembrar que hoje também é o dia do cliente. E a tirinha faz uma homenagem ao cliente, mas principalmente ao cliente cidadão e cidadã, que são os clientes do serviço público. É preciso respeitar as pessoas que precisam, que usam, que demandam os serviços públicos. Na cidade, por exemplo, onde as coisas acontecem, onde a vida se realiza, é importante que os serviços públicos sejam disponibilizados com respeito, sobretudo, às pessoas que são as suas principais financiadoras. Então, no dia do cliente, eu quero aqui homenagear os clientes cidadãos, aqueles que buscam pela saúde pública de qualidade, pela educação pública de qualidade, pelo saneamento básico de qualidade e pelo transporte público de qualidade. Viva a democracia!